Empurra a piada Se você quer Se você quer Se você quer Se você quer Vai! Olha o batalo do bem Aviãozinho Se você quer Se você quer Se você quer Se você quer Vambora! Olha o batalo do bem Batalo, batalo Batalo, batalo Batalo, batalo Batalo, batalo Aqui! As mulheres se tiram Ele gritou Porque o batalo Não balançou Eu louco e zoei Na multidão Elas querem ver O batalo do bem Que o batalo do bem Sim! O batalo do bem O batalo do bem Assim, o batalo do bem A sua batalha Batalo, batalo, batalo Quebra! Olha o batalo do negrão Olha o batalo do negrão Batalo, batalo, batalo Batalo, batalo Batalo, batalo Batalo, batalo Batalo, batalo Batalo, batalo Vambora! As mulheres se tiram Ele gritou Porque o batalo Não balançou O louco e zoei Na multidão Elas querem ver O batalo do bem Que o batalo do bem O batalo Já sabe como é? Olha o batalo do negrão Batalo, batalo Batalo, batalo Batalo, batalo Batalo, batalo Quebra! Enfimu, rapiata Olha o batalo do negrão Olha o batalo do negrão